E aí galerinha, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a como colocar GIFT Card aqui no Free Fire Então galera, através de um GIFT Card aqui no Free Fire, você pode fazer recarga de diamantes e comprar ofertas especiais aqui no jogo Então galera, pra tá comprando um GIFT Card é bem simples, você pode comprar aí através da internet Tem vários aplicativos e sites que vendem GIFT Card, além de que tem lojas, shoppings e bancas que vendem GIFT Card também Então procure aí na sua cidade, se informe que você vai encontrar Tendo o GIFT Card em mãos galera, ele vai ter um código Ou pode, geralmente esse código galera, ele fica coberto Então você raspa assim com a moedinha, dependendo do GIFT Card, você raspa assim com a moedinha E vai aparecer o número desse GIFT Card Com o número desse GIFT Card aí em mãos galera E caso você compre através de um aplicativo ou alguma coisa assim, eles vão te dar apenas o código pra você copiar Mas no geral, tendo esse código aí em mãos galera Você vai vir aqui nos diamantes do seu Free Fire, vai clicar aqui galera Não tem esses diamantes, beleza Clicou, vai aparecer aqui o centro de recarga aqui do Free Fire Então, tem eventos de recarga galera, tem recarga acumulativa, tem assinatura que você pode assinar aí Pra todo mês, tá? Recarregando diamantes do Free Fire Tem ofertas especiais, que eu aconselho vocês a tá sempre de olho aí nessas ofertas especiais E tem aqui recarga galera, pra fazer uma recarga comum Eu no caso vou mostrar pra vocês aqui, é como fazer uma recarga comum Mas serve pra todos os pacotes aqui de recarga do Free Fire Tá vendo que tem aqui várias ofertas de diamantes Por exemplo, 100 diamantes, 310, 520 até 5600 diamantes Que custa 209 reais, olha só galera Então galera, você vai clicar aqui na oferta que você desejar No meu caso vai ser essa de 100 diamantes Vai clicar aqui em cima E o Free Fire vai te levar aí a uma tela do Google Play galera Que é onde a gente vai tá recarregando esses diamantes, utilizando o GIFT Card Beleza, abriu a tela aqui da Google Play Olha só, tem aqui 100 diamantes Free Fire, campeão de vendas 4,49, que é a oferta que eu escolhi Beleza, tem até uns descontos do Google Play que eu posso aplicar E aqui, saldo do Google Play, vocês podem ver que tá em zero Eu não tenho nenhum real na Google Play Você vai clicar aqui em continuar aqui embaixo galera E ele vai te levar pra outra tela aqui Onde a gente pode tá colocando o nosso GIFT Card Tá vendo que adiciona uma forma de pagamento a conta do Google Eu posso recarregar via cartão de crédito, PicPay, Mercado Pago, PayPal ou Resgatar Código Esse Resgatar Código aqui embaixo galera É onde a gente vai colocar o código do nosso GIFT Card Então você vai clicar aqui em Resgatar Código Beleza, aqui galera, você pode tá colocando o código aqui galera Do seu GIFT Card Tá vendo aqui? Você vai inserir o código do seu GIFT Card Que geralmente é números e letras Se eu não me engano Colocando o código galera Você vai clicar aqui embaixo e Resgatar Ou você pode colocar aqui Leia o código do Vale Presente E aí você vai tirar tipo uma foto galera Do seu GIFT Card com o código E aí vai tá adicionando aqui automaticamente Clicando em Resgatar galera Vocês vão resgatar esse GIFT Card E com o dinheiro que vocês vão ter na Google Play Através desse GIFT Card Vocês podem tá recarregando diamantes aqui no Free Fire Simples e fácil Então galera, o vídeo de hoje foi ensinando vocês A como resgatar código de GIFT Card aqui no Free Fire Se vocês gostaram, já se inscreve aqui no canal Pra acompanhar os próximos vídeos Até o próximo Fui!